Naturalizar a fome de 733 milhões de pessoas no planeta seria vergonhoso. Essa é uma das frases que o presidente Lula soltou hoje de manhã lá em Nova York, onde amanhã ele abre a Assembleia Geral das Nações Unidas. O Brasil voltou, voltou respeitado e voltou pautando as questões que realmente importam. Não adianta falar de sustentabilidade, de crise climática e fechar os olhos para centenas de milhares de pessoas que ainda passam fome no planeta. O presidente Lula está cobrando das nações desenvolvidas responsabilidade com a preservação ambiental, mas também responsabilidade com o combate à fome. Tem muita nação desenvolvida que faz discurso climático, mas fecha os olhos para a fome, fecha os olhos para a pobreza. E ainda envia mísseis para guerras, gasta dinheiro com guerras, mas não gasta dinheiro para combater a fome. O Brasil voltou, voltou com autoridade, voltou dando orgulho e liderando o debate em todo o planeta. Pessoal, um grande domingo, muita paz, muita luz, muita energia positiva para todas as famílias. Um abração.